Olá pessoal, vou fazer um vídeo mostrando a vocês como reciclar silicone. Então, o negócio é mais ou menos assim. Você pega moldes velhos que você tenha, que você não usa mais, que rasgaram, enfim. E cortar eles em tiras. Tiras mais ou menos assim. Para isso, nós vamos usar uma máquina de moer carne ou grãos para picar o silicone. Só colocar ela no moedor, colocar uma vasilha para parar o que sair. E fazer ela girar. Ela vai picando. Ela vai dar engasgadas. Volta. Um pouquinho frouxo. E ela vai saindo. Vamos deixar o dedo lá no picador, na rosca. Aqui, existem vários tipos de pontas de saída. Mais grossas ou mais finas. No nosso caso, é o melhor mais fino. Pode usar vários tipos de silicone junto. O ideal é que você use o mesmo tipo de silicone que você vai usar no molde. O mesmo fornecedor é da mesma dureza. Mas você pode usar os silicones diferentes. Dois? Dois. 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 Bom, não deu para ter uma ideia. Só que quando você moe uma vez só, saem pedaços grandes e pedaços pequenos. Então o ideal é passar isso duas vezes. Agora todo o que estava da primeira leva já caiu. Agora vai começar a cair o novo, mais bonitinho. Sai algum pedacinho grande, você põe de novo e vamos embora. E essa farofa você vai misturar em um silicone líquido novo para fazer render o seu molde de silicone, fica um molde mais barato para você fazer as suas peças. É isso aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!